58% dos membros da Associação Paulistana são mulheres e as líderes dessas mulheres se reuniram para a convenção anual. A convenção do Ministério da Mulher é um momento onde nós reunimos aqui na nossa associação uma líder de cada igreja, uma diretora do Ministério da Mulher de cada igreja local, para que ela possa estar sendo motivada para a missão e para as ações que o Ministério da Mulher propõe para cada uma desenvolver durante o ano em que nós estamos. Na verdade, os nossos projetos visam envolver a mulher na sua atuação na família, na igreja e se estendendo à comunidade. E este ano em especial, de uma maneira mais intensa, o nosso grande projeto está voltado para o Projeto Mel, que são mulheres espalhando luz, voltado então totalmente para a missão e para o evangelismo das mulheres. E dentro do Projeto Mel, nós temos o Projeto Resgate, onde nós estamos trabalhando também com força total, com o objetivo de resgatarmos as nossas amigas que um dia pertenceram à nossa igreja e hoje já não estão mais. Trazer de volta pelo menos cinco mulheres e batizar outras dez. Esse é o meu desafio sem pessoal. E fora este projeto, nós temos muitos projetos, né? Nós temos o projeto da campanha do Outubro Rosa, onde junto com este projeto nós colocamos as mechas de alegrias, né? Os fios de alegrias. E nós estamos então fazendo a campanha para que muitas mulheres da nossa associação possam estar doando mechas de cabelos para que a gente possa estar entregando aos hospitais que trabalham com o projeto de realizar, de confeccionar uma peruca. Nós temos o chá evangelístico, que nós trabalhamos intensamente, né? Com este projeto. E são vários projetos do Ministério. A campanha Quebrando o Silêncio é uma campanha preventiva. Para que nós não precisemos reprimir, nós estamos prevenindo. Mas a prevenção também precisa de um passo seguinte, que é o acolhimento dessa mulher. Nós, mulheres adventistas, que temos uma campanha mundial, reconhecida pela sua qualidade, pelo seu conteúdo, nós precisamos abraçar este projeto do Quebrando o Silêncio, porque esta é a maneira mais eficaz de nós demonstrarmos o amor de Jesus para as mulheres vítimas de violência. Nós tivemos aqui um grupo enorme de líderes e elas saíram daqui motivadas para o trabalho. E certamente elas vão chegar na igreja e vão multiplicar aquilo que elas receberam aqui. E isso pode redundar em mais mulheres motivadas e envolvidas neste trabalho também. Então o Ministério da Mulher é um ministério muito amplo. Nós acolhemos as que estão dentro, acolhemos as que estão vindo para a nossa igreja, para o nosso convívio. E dessa forma, de uma forma feliz, alegre, animada, nós estamos cumprindo a nossa missão. A missão que o Senhor desejou para cada uma de nós.